Olá, olá pessoal! A gente novamente aí pra tirar algumas dúvidas dos nossos seguidores e venho aí com mais uma, um paciente, um seguidor na verdade, paciente-seguidor, um seguidor-paciente. Fez uma pergunta interessante até. Surgiu alguma lesão na região do meu olho, mas na parte interna da mucosa, não na pálpebra externa. Pode estar relacionado ao HPV? Não é HPV? Outra lesão? E aí, o que a gente orienta pra ele? O HPV pode acometer pele e mucosa. Então a pele do pênis, a pele da vulva, a mucosa da vagina, a mucosa daquela pele que cobre a glândula, na cabeça do pênis, na mucosa da uretra, na mucosa da boca. Então ele pode aparecer também aqui na mucosa conjuntival, tanto na parte externa aqui na pele do olho como na parte interna da conjuntiva. Ele pode implantar por algum contato sexual que teve e por algum motivo, coçou o rosto, se transmitiu através de um contato com alguma região que tinha lesão de HPV. E aí pode aparecer. Geralmente aparece uma lesão elevada, pode ser verrucosa, e aí se confunde muito com outras alterações que você pode ter nessa região. Então o que nós vamos fazer é a mesma coisa que é feita na região genital. Nós vamos tentar esclarecer qual é a causa dessa lesão, se é causada ou não pelo HPV pra poder entrar com o tratamento adequado. Às vezes a lesão é típica de HPV, verrucosa, aquelas verrugas com vasos, tudo. Às vezes não, às vezes são pápulas, pequenas pápulas. E o diferencial é muitas vezes com aquelas lesões tipo terçol, né? Você tem o terçol que pode às vezes se confundir com essa alteração que pode sugerir HPV na região do olho. E também tem uma situação que seria aquela pelezinha que vai cobrindo, inclusive vai entrando dentro do olho no globo ocular, vai quase cobrindo a íris, né? E ali seria o pterígio. E aquela pele lá, já tem estudos mostrando que alguns casos pode estar ou não relacionado com o HPV, outros estudos mostram que não está relacionado com o HPV, mas o que preocupa mais são essas lesões que dão na conjuntiva. Infelizmente tem tratamento, né? Você pode entrar com tratamento tópico, eliminar com laser, complementar com tratamento imunológico. E essa do pterígio também, se eventualmente essa lesão causada ou não pelo HPV estiver prejudicando, chegar a prejudicar a visão, também tem procedimento cirúrgico que você consegue remover essas lesões, né? Então o HPV pode dar na região do olho, da conjuntiva e infelizmente tem tratamento. É isso aí, muito bom, muito bom. Acho que foi uma pergunta inusitada. Até a próxima!